Música Treinador espontalista Lourenço da Costa e na entrevista informa o vaso analista. Reconhece e na equipa. Tamba foi lançado e jogou segundo parte a mudança jogador Cira e a Campo Lara. Macaú se clube a sala aproveita muda a score 2 a 0 e jogou refere. A primeira hora vou agradecer a província da equipa Aslam. Depois da segunda parte, talvez a minha jogadora Balu lá conheça a mina. A equipa Aslam aproveita e a gente não consegue, mas a segunda parte é a segunda parte. Sim, preparado, a minha pontalista preparado, também a minha descanso de semana. Talvez hoje a minha mudança de jogador Balu, então a minha fuga é a primeira parte. Mas a equipa Aslam aproveita e a gente não consegue, mas a minha equipa é a primeira parte. Mas a minha equipa é a primeira parte. Depois a minha equipa é a primeira parte e a minha equipa é a primeira parte. Mas a minha equipa é a primeira parte.